Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e hoje eu quero contar com a sua companhia para orarmos ao nosso Pai e clamarmos pela sua ajuda, pela sua força e proteção para enfrentarmos as tribulações do nosso dia e conquistarmos a nossa vitória. Vamos começar bem essa nossa manhã, entregando os nossos pedidos ao Pai Eterno e colocando as nossas vidas e o controle de tudo em Tuas mãos e descansando em Tuas promessas. Então, já deixa aqui nos comentários os seus pedidos ao Pai, que durante a oração nós vamos entregar a Ele. E aproveite para deixar o seu joinha e compartilhar com seus contatos, para ajudar o nosso canal a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé para o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Senhor, muda minha vida, transforma minha história e me abençoa em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, muda minha vida, transforma minha história e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos abrir o nosso coração para Ti. Graças te damos, Senhor, por nos sustentar até aqui. Graças te damos, Pai querido, por nos amar tanto assim. O Senhor é quem cuida de nós e dirige os nossos passos. A Tua destra nos protege de todo o mal e de todos os inimigos ferozes e violentos. A Tua paz acalma nossa mente e nos ajuda a encararmos com tranquilidade todos os nossos desafios. O Teu amor nos conforta o coração e alivia nossa alma de toda angústia. A Tua sabedoria nos ensina a confiar em Ti e eliminar todo o medo que nos impede de prosseguir. As Tuas palavras, meu Pai, nos fazem compreender os Teus ensinamentos e praticar as Suas leis. Somos Teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as Tuas promessas, dependentes da Tua graça e necessitados da Tua misericórdia. Vivemos por Ti e para Ti, Senhor. Precisamos da Tua mão sobre nós. Desejamos o Teu poder nas nossas vidas. Então vive e fica a Tua força em nós. E nos abastece com as Tuas palavras. Muda-nos conforme o Teu querer e transforma a nossa história. Desperta, Senhor, o que em nós existe de Ti. Determina que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós. E que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pôr o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E Te pedimos as Tuas bênçãos neste dia que começa. Toma nossa vida em Tuas mãos. E nos mostra a direção, meu Pai, sobre o que fazer e sobre qual rumo tomar. Buscamos a Tua face, meu Deus. E necessitamos ouvir a Tua doce voz. Precisamos de Ti, Senhor, para nos mostrar qual caminho devemos seguir. Desejamos, meu Pai, confessar todos os nossos pecados a Ti. E clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Que a Tua luz ilumine todos os nossos passos. Que a Tua sabedoria direcione as nossas escolhas. Que a Tua força nos ajude a vencer todas as batalhas. Que o Teu amor nos conforte o coração. Que a Tua provisão abasteça a nossa casa. Que a Tua prosperidade seja derramada sobre nós. Que a Tua proteção nos livre de todo o mal. E que a Tua paz acalme a nossa alma. Pois o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Uges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 11. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós desejamos olhar para Ti e te conhecer melhor e de maneira mais profunda. Buscamos a Tua face, Senhor, e queremos desfrutar da Tua presença e caminhar ao Teu lado. Entregamos os nossos sonhos a Ti e confiamos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Proteja-nos, Pai querido, dos perigos escondidos e das doenças mortais. Livra-nos dos inimigos. Afasta-nos das flechas venenosas de inveja. Corta os espinhos. Tire os laços de morte. Quebra todas as correntes. Derruba as muralhas. Destrói com toda obra de feitiçaria e de bruxaria. E extermina de uma vez por todas com toda a força das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos sempre olhar para ti e buscar a tua face. Pois precisamos receber a tua força para enfrentar todas as batalhas e provações do nosso dia. Toca, Senhor, na nossa família e abençoe o nosso lar. Restaura os relacionamentos em crise. Reconstrói a união familiar. Restitui os relacionamentos entre pais e filhos, entre esposas e maridos. E traga a harmonia e o respeito entre todos. Concede um emprego, meu Deus. Aumenta a nossa renda. Reestabelece o nosso trabalho. E renova as nossas forças. Aumenta a nossa fé em ti, meu Pai. E nos concede a força do teu Espírito Santo para habitar em nós. Pois colocamos, meu Pai, toda a nossa esperança em tuas mãos. E clamamos para que derrame as tuas infinitas bênçãos sobre nós. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.